Quer aprender a fazer um bloco fácil, gostoso, bonito? E mais ainda, onde você pode aproveitar os tecidos que você tem em mãos, os tecidos que você tem na sua casa. Por que eu estou falando isso? Porque é um bloco bicolor. O que é um bloco bicolor? Um bloco somente de duas cores. Então, a dica é a seguinte. Tecido neutro e tecido de cor. Pode montar uma colcha. Se você achar interessante esse bloco, e ele é muito interessante, você pode montar uma colcha bem colorida, bem bonita, aproveitando todo o tecido que você tem na sua casa. Vou te dar um exemplo. Separe os tecidos. Vamos pegar, se você tem dificuldade de combinação de cor, trabalha com um monocromático. O que é um monocromático? Tom sobre tom. Pega um tom, e a partir deste tom, você pode brincar à vontade com ele. Então, vamos dar um exemplo. Ana, eu gosto dos tons de azuis. Então, separe todos os tons de azuis que você tem. Todos os tons de azuis que você tem. E todos os tons de neutro que você tem. Nossa, Ana, mas posso misturar neutro? Pode, pode misturar os neutros, sim. Então, o que são as cores neutras? Os bejes, os pérolas, o cinza clarinho, o branco. Todos esses tecidos são neutros. Uma dica que eu vou dar para você, se você for trabalhar com tons muito escuros, por exemplo, azul marinho, vinho, marrom, evite de colocar o branco, porque o contraste é muito grande. O branco fica interessante para os tons mais claros. O branco fica interessante para os tons pastéis. Para as cores mais claras, ele dá um efeito visual mais bonito. Então, separe os tons de neutro e os tons de cor. Procure não colocar muita estampa grande, graúda. O que significa grande e graúda? Flores, por exemplo. Pegar flores muito grandes, bichinhos. Se você pega um tecido de fadinha, por exemplo. É um bloco que tem muito corte. Então, você vai cortar a cabeça da fadinha, vai cortar a asa, o pé vai ficar para um lado, a mãozinha vai ficar para o outro. Se for uma joaninha, vai ficar metade da joaninha no lugar, metade da joaninha no outro. Não vai ficar interessante. O ideal para esse tipo de trabalho, que é um trabalho de muito corte, são os tecidos texturizados. O que é o tecido texturizado? Tom sobre tom. Esse tecido fica bem interessante. Ou os tecidos sólidos. O que são tecidos sólidos? São os tecidos lisos. Esses tecidos também ficam bem bonitos. Se tem diferença de textura, se tem diferença de textura, na hora que você pega, o tecido é mais mole do que o outro, eu conselho colocar uma goma. Faz uma goma caseira, faz uma goma caseira, ou a goma box. Faz uma mistura de goma box, coloca todos os tecidos nessa goma, deixa por um tempo, depois enche a água e passa esse tecido. Então, ele vai ficar todos eles da mesma textura. Por que eu estou dizendo isso? Porque como ele é uma estrela, como o bloco é de estrela, ele tem muitas pontas. Então, se você tem um tecido muito liso, muito liso não, muito mole, com o tecido mais encorpado, você vai ter um pouco mais de dificuldade para fazer esses encaixes aqui. Então, com a goma, isso ajuda, porque ela deixa todos na mesma textura. Lembrando, se você não sabe como fazer goma caseira, eu tenho uma dica bem legal aqui no meu canal no YouTube, onde eu ensino a fazer um trabalho com a vodka. Eu misturo vodka e água e isso faz com que o tecido fique encorpado. Na vodka tem a batata. Se você não sabia, na vodka tem a batata. E essa batata só tem uma... Ela é como se fosse uma goma. Ela dá uma estabilizada muito legal nos tecidos. Eu uso muito vodka com água. Dá uma olhadinha nesse vídeo meu, que você vai ver que dica legal. Eu uso até para passar camisa. Blusa, camisa minha, do meu marido, bem legal. Assiste que você vai gostar. Então, você pode fazer a vodka com água, ou a goma caseira, ou a goma caseira, ou usar os tecidos da Alecrim. Os tecidos da Alecrim, todos eles têm a mesma textura. Eu trabalhei bastante na composição desse tecido, então todos eles têm uma estabilidade muito legal, porque eu gosto de construir muito estrelas. Eu gosto muito do bloco de corte, não só das estrelas. Eu gosto do bloco de perspectiva, eu gosto do bloco de corte. Então, para fazer esse tipo de trabalho, eu desenvolvi os tecidos da Alecrim com uma textura para esse tipo de trabalho. Então, fique bem tranquilo que os tecidos da Alecrim, você não precisa nem trabalhar com a goma apóxia, ou com a goma caseira, ou até mesmo com a vodka, porque ele tem uma textura bem legal para fazer esse tipo de trabalho. Então, você pode... A opção que eu fiz aqui, eu estou montando ele, o meu, com um tecido neutro, um perolado, perolado não, uma cor country bem beijinha, e um tecido vinho. Mas você pode trabalhar com a cor que você tiver na sua casa. Lembrando que são oito quadrados, oito quadrados de dez centímetros, da cor principal, que no caso o meu é o vinho, e oito quadrados de dez centímetros, do tecido neutro. Pode mexer nessas medidas? Pode mexer. Antes de começar a nossa aula, você já se inscreveu no nosso canal? Se ainda não se inscreveu, inscreva-se, dá a sua curtida, e outra coisa, não se esqueça de ativar as notificações, para você ficar por dentro de tudo que tem no nosso canal. Por que ele tem dez centímetros? Eu vou falar rapidamente, porque o objetivo dessa aula aqui não é ficar ensinando cálculo, mas, porque se você... Eu tenho muitas meninas, muitos meninos que me seguem, e sabem fazer esse cálculo. Então, é um bloco... Eu queria montar um bloco de trinta centímetros. Então, o que eu fiz? Eu peguei trinta centímetros, e dividi por quatro. Um, dois, três, quatro. Trinta dividido por quatro, deu sete e meio. Sete e meio, mais um e meio da margem de costura, dá nove. Nove, mais um da diagonal, dez. Por isso que os meus quadrados terão dez centímetros cada, porque eu quero construir um bloco de trinta centímetros. Se eu construir um bloco de... Se eu construir quadrados de sete, de oito, de nove, vai mexer na medida do bloco, do tamanho do bloco. Fica a seu critério. Você escolhe o tamanho do bloco que você quer. Se você quiser calcular, é pegar a medida do tamanho do bloco que você quer, dividir por quatro, porque esse é um bloco divisível por quatro, acrescentar mais dois e meio, que é um e meio de costura, e mais um da diagonal. Então, são oito quadrados de dez centímetros do neutro, e oito quadrados de dez centímetros do vinho. Por que oito, Ana? Porque cada metade dessa é um quadrado que eu vou precisar. Então, para montar duas metades, eu preciso de um quadrado. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. E são pares. Então, eu vou sempre precisar de oito quadrados vinhos, e oito quadrados do neutro. Combinado? Oito de um e oito do outro. E agora, eu vou fazer a técnica do triângulo perfeito. Eu vou construir os triângulos. Então, de cada par, de cada par, aqui, de cada par, deixa eu só me organizar aqui para ficar bonita a imagem para vocês. de cada conjunto aqui, de cada par, eu vou formar duas células. Então, eu vou colocar direito com direito e obedecendo o fio do tecido. Como assim, Ana? O fio do tecido. Os dois fios têm que estar na linha reta. Então, eu venho aqui, puxo o tecido, olha, puxo, se ele ceder, ó, se ele ceder, aqui, cedeu, tá vendo? Aqui ele está meio abaulado. Então, o fio do tecido é aqui. Ó, eu puxei e não cedeu. O fio do tecido está nessa direção. A mesma coisa aqui, ó. Pus até duas vezes para eu poder mostrar. Alguns tecidos têm essa trama aqui, olha, que dá para você enxergar a trama. Onde está o fio. Então, aqui está cedendo. Está vendo que é baulo? Aqui é o fio reto. Se eu puxar aqui, ele não cede, ó. Aí, já, os dois cestidos estão na posição certa. Estão com os fios para cima. Aí, eu venho direito sobre direito. Venho aqui, direito sobre direito. Vou pegar a régua. Vou pegar a régua. e vou riscar uma diagonal de vértice a vértice. Vou vir aqui e vou riscar uma diagonal de vértice a vértice. Posso usar também essa régua aqui, que é a régua de marcação de margem. Vou mostrar para vocês, olha. Então, vem aqui. risquei de vértice a vértice, de ponta a ponta. Aí, o que eu vou fazer? Essa régua aqui, ela tem, essa régua é uma régua de margem de costura. Então, eu tenho 0,75 para um lado e 0,75 para o outro. No meu site, eu tenho tanto essa régua quanto essas aqui de palito. Essas de palito, eu tenho de 1 quarto de polegada, que é essa, tenho 0,75 e tenho a de meio também, tá? Então, você pode escolher. Eu vou mostrar essa daqui, que tem as duas marchas, para você ver como funciona. Então, eu uso ela para riscar as linhas de ponta a ponta, de vértice a vértice. Depois, eu vou colocar essa linha do centro aqui, no meio, bem na linha que eu risquei. Então, eu vim aqui, ó, posicionei ela bem onde eu risquei. E vou riscar a minha margem para um lado, vou fazer até pontilhada para vocês entenderem. E para o outro. Eu sei que eu estou com a mão na frente, mas já vou tirar. Só um minutinho. Eu estou ponhando a régua. Risquei de um lado e do outro. Quando eu tiro, eu tenho a margem de costura aqui. Eu fiz ela pontilhada para vocês entenderem que é onde eu vou costurar. Mas, se você quiser, depois que aprender, pode riscar a linha cheia e costurar de ponta a ponta, tá? Aí, eu vou para a máquina e vou passar uma costura aqui. Vou fazer ela cheia agora para vocês entenderem. Olha o que eu fiz. Risquei a margem de costura, peguei a réguinha, risquei a margem de costura de um lado e a margem de costura do outro. Vou para a máquina e vou passar uma costura aqui, outra costura aqui. Aqui eu já tenho um, olha. Passei uma costura de um lado e passei a costura do outro lado. Aí, o que eu vou fazer? Vou para a placa de corte ou com uma tesoura e vou cortar. Vou cortar exatamente em cima da linha. Você pode costurar todos de uma vez, os oito quadrados e depois corta. Tira as pontas. e eu já vou ter dois triângulos, olha. Deixa eu dar uma organizada na minha mesa aqui para vocês entenderem. Vou ter dois triângulos. Aí, o que eu posso fazer? Vou para o ferro e passo ou eu pego essas espátulas. Se você quiser economizar energia, você pode usar a espátula. Energia está cara, né, gente? Ó. Vem com a espátula e passa. Então, eu vou ter um quadrado e dois quadrados. O que você vai fazer? Você vai preparar os oito quadrados dessa maneira. Aí, eu aconselho você agora dar um print na tela imprime esse desenho ou vai para o seu caderno quadriculado e faça, dá um print na tela, deixa a tela parada, pega o seu caderno quadriculado e desenhe este bloco no seu caderno quadriculado. Escreve lá, bloco, Ana Concentinho, aula do YouTube, põe a data e desenha esse bloco. Usa cada quadradinho do caderno quadriculado para um bloco, para um quadradinho desse e desenhe esse bloco no caderno quadriculado. vai olhando no bloco e vai montando. Então, por exemplo, aqui, eu vou olhar aqui e vou montar os blocos. Venho, vou fazer essa parte aqui, vou começar por aqui, ó, então eu venho aqui e vou unir aqui, ponho na posição e aqui na mesma posição. Aí eu faço direito com direito, direito com direito e vou ter que passar uma costura aqui. Então, eu já sei que eu vou ter que costurar aqui, então eu ponho um alfinete de qualquer jeito nessa posição aqui. Por que que eu pus o alfinete de qualquer jeito? Porque é o lado que eu vou segurar ele na mão. Então, agora eu venho na mão, seguro ele com a mão, agora sim eu vou acertar. Então, eu venho, por que que eu tô falando isso? Porque às vezes você pode virar e mudar a posição do seu triângulo. Então, o primeiro passo que eu faço, eu coloco o alfinete de qualquer jeito na posição onde eu vou ter que costurar. Vou ter que costurar aqui. Então, eu vou vir aqui, olha, e vou passar uma costura aqui. Pra passar a costura, você pode usar a régua de margem, você pode vir aqui e riscar. Você centraliza a linha, a linha do meio bem no vértice. Isso é pra quem não tem muita prática de costurar com linha reta. Aí eu já sei que eu vou ter que costurar aqui. Então, acerto, olha, direito com direito. Aqui não tem nenhum encaixe que vai me dificultar. E passo a costura bem certo aqui em cima. Quando eu passo a costura, eu já tenho todas as minhas células costuradas. Aí elas vão ficar dessa maneira aqui. Aqui, olha, essa distância que tá aparecendo aqui, muita gente acha que é erro. E não é erro. Isso daqui é exatamente a margem de costura, olha. É exatamente a margem de costura. Quem tá usando a raiguinha é exatamente a metade, olha. É a margem de costura de um lado e a margem de costura do outro lado. Vou ter preparado todas as minhas células. Observe que algumas células vão ser montadas desta maneira, outras desta maneira aqui. Olha, então eu vou ter aqui. Vou colocar aqui em cima que acho que facilito. Olha, eu tenho quatro modelos de células aqui montadas pra poder formar a estrela. Então eu vou ter duas desta maneira, duas desta maneira, duas desta maneira e duas desta maneira. Tá? Pra eu conseguir montar a estrela eu vou preparar duas desta, duas desta, duas dessa e duas dessa. Aí eu venho e vou... Deixa eu organizar aqui. Eu vou vir e vou montar por quadrantes. Poderia montar por faixas? Poderia, mas eu resolvi montar por quadrantes. O que que são quadrantes? eu coloquei quatro células. Então eu vou pegar esse quadrante aqui, vou procurar essas duas células, essas duas células que são essas daqui, olha. Esta e essa que tem a vermelha no meio. Vou vir aqui, olha, e vou fazer exatamente isso. aí eu ponho direito com direito aqui tem um encaixe. Aqui tem um encaixe. Tem este encaixe aqui e tem este encaixe aqui. Então eu vou ter que pôr o alfinete aqui e o alfinete aqui pra poder dar certo. Então direito com direito vou pegar o alfinete vou pôr o alfinete bem na emenda bem aqui na emenda, olha. Direito com direito e passo uma costura aqui. Passou uma costura aqui eu já tenho esta célula formada. vou ter que construir duas células duas células iguais. Vou ter que construir duas células iguais. Então eu já tenho duas células construídas. Reserva. Deixa ela reservada no campo. Vou agora construir as outras duas células. Essas duas células aqui. Qual que é o passo? Essas duas de cima as duas de cima Essas duas de cima e a do neutro e a do neutro. Essa daqui eu vou montar outro bloco da mesma maneira, da mesma maneira. Vou ter que construir duas. Duas. Eu sempre tenho duas de cada então eu tenho que construir dois quadrantes de cada. o mesmo processo. Ponta de agulha aqui de alfinete e ponto de alfinete ponto de alfinete ponto de alfinete passou a costura e você já vai ter as duas peças costuradas vai ter as duas peças costuradas reserva e vai juntar junto com vai pegar essas duas peças reservadas junto com as duas outras peças que nós tivermos reservadas também. As duas peças reservadas. Pega o seu caderno quadriculado com o desenho do seu bloco vai olhar e vai montar. Esse bloco eu montei ele com quadrantes como eu falei então eu montei quatro quadrantes fiz isso daqui olha montei quatro quadrantes para eu construir então eu vou procurar essa primeira célula aqui e vou posicionar ela na mesma direção então eu vou vir aqui olha essa é a primeira célula que eu tenho depois eu vou procurar agora essa daqui que é essa daqui certo? Essa célula com o vermelho aqui e o vermelho aqui o vermelho aqui e o vermelho aqui depois a de baixo com o neutro para cima esse neutro aqui neutro aqui e o neutro aqui e o vermelho para cá e o vermelho para cá vermelho para cá se você observar vai ficar claro escuro claro escuro claro escuro claro escuro aí o que eu vou fazer vou unir essa parte com essa essa parte com essa aqui ponto de alfinete ponto de alfinete de encaixe ponto de alfinete ponto de alfinete de encaixe Uniu as duas partes, você vai vir e vai unir aqui. Dessa maneira aqui. Você vai unir dessa maneira aqui. Essa estrela, eu montei ela em forma de quadrantes. Você poderia montar essa estrela por faixas. Você poderia montar essa estrela por faixas. Deu para entender como que você faz por quadrantes? Quando eu digo quadrante, são quatro peças. Uma, duas, três, quatro. Fiz um quadrado, outro quadrado. Dois quadrados, são dois quadrantes. Uniu, uniu, fechou. Poderia ter feito por fileiras. Por fileiras eu montaria dessa maneira aqui. Eu pegaria todas as peças que eu tenho. Todas as peças que eu construí. Deixa eu só organizar eles. As quatro células. As quatro células que eu construí. O que eu vou fazer? Eu vou emendar por fileira. Por fileira eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou pegar essa primeira fileira aqui. Então, são... É uma desta. Vou deixar do lado aqui que eu vou pegando para ficar mais fácil. Para vocês não se confundirem. Vou pegar essa fileira aqui. Vou procurar essa outra célula aqui. E vou unir aqui. Olha. Então, eu peguei essas duas aqui com essas duas aqui. Vou unir aqui. Então, eu venho, fecho essa primeira fileira. Aí, eu vou montar essa segunda fileira. Que é a que tem o vermelho. Aqui tem o vermelho e que tem o neutro. Vou unir aqui. Fechei por fileira. Vou pegar essa daqui que tem o neutro. Com essa que tem o vermelho. Vou unir aqui. E a última. Observa o vermelho para cima. E o vermelho para baixo. E uno aqui. Então, para formar por fileiras, eu vou unir cada duas pelo meio aqui. Uni no meio. Montei por fileira. Aí, eu venho e passo uma costura aqui. Passo uma costura aqui. Passo uma costura aqui. É uma outra montagem. Ou você faz a montagem por quadrantes, por quadrados, quatro quadrados. Ou você faz por quatro fileiras na horizontal. Quatro quadrados na horizontal. Fica a seu critério. Você pode montar cada quatro quadrados. Cada quatro células, você monta um quadrado maior. Ou você monta uma fileira na horizontal. Isso é a seu critério. Dá para montar das duas maneiras. As duas maneiras estão corretas. Eu optei por montar esse bloco. Cada célula formar quatro quadrados. Para facilitar até mesmo para não ficar muitos pedacinhos pequenos. Então, você monta da maneira como você achar que fica mais interessante. Que você vai ter mais facilidade de construir. Depois desse bloco montado, você vai ter uma N opções. Você pode montar almofadas. Você pode montar caminhos de mesa. Você pode montar almofadão. Pode montar coxas. Frente de bolsa. Frente de mochila. Frente de bolsa. Pode montar jogos americanos. E pode brincar com essas medidas também. Da mesma maneira que eu fiz com 10 centímetros. Você pode construir o mesmo bloco com os quadrados que você tiver. Então, se você tem quadrados de 7, constrói com quadrados de 7. Se você tem quadrados de 8, constrói com quadrados de 8. Constrói com quadrados de 9, de 10, de 12. Brinque com esse bloco. Porque ele é muito fácil. Ele é bicolor. São dois tons. Não é complicado. São oito quadrados da mesma medida. De cada cor. Tanto do neutro quanto da cor. Espero que vocês tenham gostado. E que façam um bom proveito dessa aula. E não se esqueça. Me mostre lá na nossa comunidade. E me marque. Ponha sempre em arroba anacosentino. Eu vou ter o maior prazer em compartilhar o que você fez. As suas descobertas com todo mundo. Beijos. E até a nossa próxima aula. Você que ficou até o final da aula. Eu vou te dar uma dica. Não é o pulo do gato. É que você assistiu até o final. E eu tentei explicar da forma mais didática. Pensando naquela menina. Que está aprendendo a ver bloco. Aprendendo a ler bloco. Mas eu não sei se você percebeu. Os quatro quadrantes. Todos eles são iguais. Então se você construir os quatro quadrantes. Da mesma forma. Você vai construir o bloco da mesma maneira. Então eu tenho aqui. O quadrante é esse daqui. Vermelho para cima. O vermelho para cá. O que vai diferenciar. É o posicionamento. Então eu vou girar. Eu vou pegar aqui. Se você observar. Os quatro estão na mesma posição. Olha. Está vendo? Os vermelhos para cima. O vermelho aqui. O neutro. Está dando para entender? Os quatro blocos. Se eu posicionar um em cima do outro. Eles estão iguais. Olha. Eles estão iguais. Certo? O que vai diferenciar? Eu vou girar. Girar este bloco com a mão. Então eu venho aqui. Deixa eu tirar dois. Deixar aqui do lado. Eu vou pegar este bloco aqui. E vou girar ele com a mão. Eu giro ele com a mão. Aí eu formo a metade da estrela aqui. A mesma coisa aqui. Olha. Ele está aqui. Eu vou girar ele com a mão. Girei ele com a mão. Formei outra metade. Aí eu giro o bloco. E construo a estrela da mesma maneira. Viu como é bom ficar até o final da aula? Então você constrói os quatro blocos iguais. E depois você gira simplesmente as células. E você consegue construir a estrela de oito pontos. Porque se você observar, é estrela de oito pontas. Com as pontas em formas de triângulo. É uma variação da estrela de oito pontas. Você só... Basta você girar com a mão. Se eu fizer isso, vai ficar na mesma posição. Se eu fizer isso, fica na mesma posição. E se eu girar ele na mão, ele fica na mesma posição. Então todos na mesma posição. Para construir, girei aqui. Girei aqui. E girei aqui. É a brincadeira que eu sempre gosto de fazer. De girar o bloco com a mão. Gostou da dica? Que bom que você ficou até o final. Você que assistiu a nossa aula aqui. Você precisa saber que eu tenho uma escola de patchwork. Que é o Portal do Patchwork. Lá você tem uma infinidade de aulas. Com diversas técnicas. Diversas formas de você construir o patch. Desde peças de costura criativa. Até patchwork. Quer conhecer tudo sobre o Portal do Patchwork? Aqui embaixo na descrição do vídeo. Já está aparecendo. E aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem todas as informações. Eu te espero lá. E aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu te espero lá. E aí 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 Obrigado.